Eu sou de Fortaleza, no Ceará, sou jornalista, trabalhando muito na área da cultura, com os eventos, festivais de cinema, festivais de música, assessorando também alguns artistas de lá. E lá eu edito um blog chamado Papo Cult e também sou editora de uma revista cultural alternativa chamado Canto da Iracema. No caso do blog, todo dia eu tenho que estar alimentando de manhãzinha cedo, muito cedo. Mostro o que está acontecendo em Fortaleza, no âmbito cultural. Então também tem a questão de ter agenda para aquele dia. A gente já vem as próprias assessorias dos artistas, dos eventos e também de empresas. Já me descobriram esse trabalho. Existem em Fortaleza os blogs que são os queridinhos do pessoal da grande mídia. E o Papo não. O Papo, por mais que ele seja bem conhecido, é um blog meio underground. Porque ele não é o blog queridinho dos jornalistas cearenses. Também tem um blog chamado Canto da Iracema, que é essa revista aqui. Ela é uma revista de distribuição gratuita, feita em papel reciclado. E eu sou editora dela durante esse ano. Ela é uma revista que existe há 12 anos, por iniciativa de um publicitário e produtor cultural chamado Zé L. Falcão. Por gostar de música, por gostar da área cultural, eu sempre quis ser uma jornalista que falasse de música, que falasse de cultura e principalmente de música. Tem sido muito significativo para mim porque está chegando nas pessoas. E a comunicação, ela é para o outro. Eu estou compartilhando com milhares de pessoas, porque eu não tenho ideia. E você está sem saída Quando a cidade parecia vazia sem som